Sucesso! Sucesso! Sextou! 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 Eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez! Sextou! 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 Eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez! Sextou! 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 Eu sei, sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez! Sextou! 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 Eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez! Sextou! Sextou! Mas hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá bicuda em rapariga, fumaça e garra ao contrário Vem se a muda é muda mesmo, mastiga, brilha com mel Vou dar foto pra ex velado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá bicuda em rapariga, fumaça e garra ao contrário Vem se a muda é muda mesmo, mastiga, brilha com mel Manda foto pra exaguar dentro do hotel Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, patrão Abra para o sol do sul que é sexta-feira Chama na volta, vira o piseiro Ela toca agora, vira o piseiro Chama na volta, 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 vira o piseiro